E a gente continua com você, Sávio, porque ainda na cidade, em outra ação contra o crime de tráfico de drogas, a Cadela Perla foi a campo e farejou entorpecentes escondidos à beira do Rio Doce, no bairro São Tarcísio. Isso mesmo, Saulo. Essa operação da Polícia Militar foi realizada na manhã de hoje, no bairro São Tarcísio. Segundo a Polícia Militar, informações davam conta de que um suspeito estaria escondendo drogas em uma região de mata que fica às margens do Rio Doce, aqui em Governador Valadares. A polícia foi até o local para averiguar essas denúncias e, com o apoio da Cadela Perla, conseguiu encontrar entorpecentes que estavam escondidos no local. O Tenente André Alves volta a falar com a gente, então, para trazer mais detalhes a respeito desse caso. Vamos ouvir. Nós recebemos também aqui informação de tráfico de drogas aqui no São Tarcísio, é um local de intenso tráfico. Deslocamos para cá para fazer abordagem. Os indivíduos, ao avistarem a guarnição, eles evadiram do local três indivíduos. Mais uma vez, acionamos o apoio da equipe Roca. A Cadela, ela sinalizou em dois locais aqui. Os dois locais que ela sinalizou, nós localizamos aí essa grande quantidade de drogas, tanto maconha quanto cocaína. O trabalho para tentar prender aqueles que estão envolvidos continua? Não, vamos fazer operação aqui o dia todo. Vamos continuar a abordagem constante. A gente tem feito constantemente aqui operações no sentido de tentar acabar com esse tráfico de drogas aqui. Nós estamos próximos de uma escola, nós estamos aqui numa área residencial. Então, infelizmente, esse tráfico de drogas incomoda muitas pessoas aqui e a gente tem feito operações constantes para acabar. Temos aqui essa mata que é local de fuga. Nós temos o Rio Doce, eles utilizam barco, muitos deles, às vezes nem com barco, eles pulam no rio e saem nadando com droga. A gente constantemente aqui, toda vez que vem, alguém corre, pula no rio com droga, pega o barco e atravessa com droga. E aí a gente tem uma certa dificuldade de conseguir o barco. Às vezes a gente tem o apoio da aeronave que nos apoia também, que é uma ferramenta excepcional que está sempre nos apoiando. Então, assim, é um pouco mais difícil. Então, por ser mais difícil para nós, acaba facilitando para o infrator. Então, é por isso que a gente faz essas operações constantes aqui. Nós temos uma gama muito extensa, muito grande de portfólios. Nós temos aí, como foi dito, a ROCA, que é um apoio fundamental. Nós temos a aeronave Pegas, da BRAV, que nos apoia. Nós temos a Polícia do Meio Ambiente, que tem o barco também, que nos apoia. Então, assim, toda vez que a gente faz a operação aqui, que a gente vislumbra a necessidade de qualquer um desses portfólios, a gente solicita o apoio e, quando estão disponíveis, é de imediato e a gente consegue o extra, igual aqui a gente está conseguindo agora. Todo o material encontrado às margens do rio foi apreendido e levado para a delegacia de Governador Valadares. A Polícia Militar ainda faz buscas para tentar localizar o suspeito que escondeu esse material às margens do rio. Eu volto com você. Saúde.